Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da MRV Engenharia referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos já. Vamos observar aqui então, começando pela base anual pela DRE resumida, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023, contra o mesmo período de 2022 e alguns indicadores aqui. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 16%, passando de 1.673. 3.000 para 1.940.000, um ganho de 267.000. Os custos aumentaram 11% de menos 1.326.000 para menos 1.472.000, um aumento de menos 146.277. O lucro bruto subiu 34,8% de 347.142 para 4.467.940, um ganho de 120.797. As despesas vendas gerais administrativas subiram 11%. Outras despesas receitas operacionais passaram de receitas de 35.443 para despesas de menos 86.732, uma variação de menos 122.175. Equivalência patrimonial, variação positiva de 15.759, com isso o lucro operacional fechou com uma variação negativa de 25.333, passando de menos 10.661 para menos 35.995. O resultado financeiro líquido melhorou bastante aqui, passou de menos 244.925 para menos 54.657, uma baixa de 77,7% ou melhora de 190.268. Com isso o lucro antes dos impostos, no caso prejuízo, melhorou 64,5% de menos 255.587 para menos 90.652, uma melhora de 164.935. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui, lucro líquido 4T22, no caso prejuízo de menos 301.163 para menos 111.930, uma melhora de 62,8% ou 189.233. Atribuído aos sócios controladores, passou de menos 312.188 para menos 104.962, uma melhora de 66,4% ou 207.225. Então estamos vendo progresso aqui na base anual. Vamos ver na base trimestral. 3T23 para o 4T23, a receita caiu 1,7% de 1.973.000 para 1.940.000, uma queda de 32.851. Os custos reduziram 2,7% de menos 1.513.000 para menos 1.472.000, um ganho aí de 40.208, já que foi uma redução de custos. Com isso, o lucro operacional fechou com uma variação positiva de 1,6% de 460.583 para 467.940, um ganho de 7.356. As despesas vendas gerais administrativas subiram 15% de menos 348.000 para menos 400.146, um aumento de menos 52.000. Outras despesas, receitas operacionais, no caso despesas, passaram de menos 58.978 para menos 86.732, um aumento de 47,1% ou menos 27.754. Equivalência patrimonial, uma variação positiva de 12.000. Com isso, o lucro operacional passou de 24.418 para um prejuízo de 35.995, uma variação de menos 60.413. Resultado financeiro líquido melhorou também aqui de menos 128.788 para menos 54.657, um ganho de 74.131, ou redução aí, né, da despesa financeira de 57,6%. Com isso, o lucro antes dos impostos melhorou 13,1% de menos 104.369 para menos 90.652, uma melhora de 13.717. Adicionando imposto de renda e contribuição de renda e contribuição social, passou aqui do 3T23 de menos 139.724 para menos 111.930, uma melhora de 19,9% ou 27.794. Atribuído aos sócios controladores, passou de menos 136.527 para menos 104.962, uma melhora de 23,1% ou 31.564. Também estamos vendo o progresso aqui na base trimestral, embora ainda ir com prejuízo, porém, estamos observando aqui alguns progressos. Aqui um ponto negativo foi a queda da receita na base trimestral, esse é um ponto bastante negativo. Vamos ver aqui então os 12 meses agora, janeiro a dezembro 2.022 para 2.023. A receita subiu 11,8% de 6.645.000 para 7.429.000, um ganho de 784.630. Os custos subiram 7,8% de menos 5.327 para menos 5.742. Um aumento de menos 415.000. O lucro bruto subiu 28,1% de 1.317.000 para 1.687.000, uma variação de 369.623. Muito bom. Despesas vendas gerais administrativas subiram 10,7%. Outras despesas receitas operacionais passaram de receitas de 426.936 para despesas de 124.308, variação de menos 551.245. Equivalência patrimonial ganho de 25.331. Com isso, o lucro operacional passou de 362.382 para 69.860, uma queda aqui de 292.521 ou menos 80,7%. Resultado financeiro líquido melhorou 39,5% de menos 236.788 para menos 143.248, uma melhora de 93.540. Lucro antes dos impostos passou de 125.593 para um prejuízo de 73.387 em 2023, uma variação de menos 198.980. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com prejuízo de menos 123.462 para menos 18.439 em 2023, uma redução de 85,1% ou 105.000. E aqui é atribuído aos nossos controladores de menos 176.648 para menos 29.815, uma redução de 83,1% ou 146.833. Estamos vendo aqui alguns progressos, receita aí principalmente muito bom, lucro bruto também, porém temos que observar aqui que apesar da redução aqui do prejuízo, temos que ver que a parte operacional não foi tão aí beneficiada, né? Passou de 362.382 para 69.860, uma queda de 80,7%, ok? Aqui contra as outras receitas operacionais 2022 para despesas, aqui antes dos impostos, passamos de lucro para prejuízo, estamos vendo o progresso, porém temos que observar estes detalhes também. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$10,72, com base na cotação R$7,62, equivale a uma queda de R$3,10 por ação ou menos 28.9%. Um ano antes elas valiam R$5,74, com base na cotação R$7,62, equivale a um ganho de R$1,88 por ação ou 32.8% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$7,39, fecharam o ano valendo R$11,23, um ganho de R$3,84 por ação ou 52% a mais. Então de um ano para cá ela acumula alta ainda, de R$5,74 para R$7,62, 32.8%. Então temos que observar que a receita subiu 11,8%, o lucro bruto subiu 28,1% e o lucro operacional reduziu 80%. E aqui houve melhora no prejuízo, porém foi beneficiado em função dos impostos, o resultado financeiro líquido está melhorando, porém ainda há muitos desafios aqui, estamos vendo o progresso novamente, porém não podemos deixar de ver aqui os desafios que a empresa ainda precisa vencer. Vamos ver o gráfico aqui então, primeira semana de 2023 aqui, R$7,55, basicamente aí onde está agora, né? Deu uma passeada aqui nas baixas e nas altas aqui até o meio do ano, até o mês 7 aí, antecipando a queda da Selic e voltou a corrigir, né? Porque para que elas se mantenham aí nas altas, os resultados precisam colaborar, né? Aqui pegou um pouquinho do ralizinho de final de ano, porém os resultados aí não tem animado muito o mercado. Vamos ver aqui como foi a passagem do 4T22 para 1T23, a receita passou de 1.673.000 para 1.689.000, um ganho de 1%. Ela passou de um prejuízo aqui de 312.188 para um lucro de 30.577. Do 1T23 para o 2T23, ela teve um ganho aqui de receita de 8% e o lucro subiu 492%. Aqui receita de 1.689.000 para 1.825.000 e o lucro de 30.577.000 para 181.000. E do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 8,1% de 1.825.000 para 1.973.000. Ela saiu de um lucro aqui de 181.000 para um prejuízo de 136.527. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Aqui estamos vendo o gráfico aí, melhora na receita, porém aqui uma deslizada, né? Importantíssimo aí nesse momento de recuperação da MRV que ela não perca a receita. Vamos ver aqui então os semestres agora. Muito importante observar as variações por semestres. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 11,3% de 3.515.000 para 3.914.000. E o lucro passou de 211.675 para um prejuízo de 241.490. Do 2S22 para 2S23, a receita subiu de 3.368.000 para 3.914.000. E o prejuízo passou de 310.000 para 241.000. Uma melhora aí. E do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 3.276.000 para 3.515.000. E o lucro passou de 133.953 para 211.675. Então aqui também estamos observando uma retomada aí, né? Da receita. Muito importante neste momento. E vamos ver aqui então os anos agora 2021, 2022, 2023. Vamos ver aqui, ó. De 2020 para 2021, a receita subiu 6,9% de 6.646.000 para 7.106.000. E o lucro passou de 550.000 para 779.000. 2021 para 2022, a receita caiu 6,5% de 7.106.000 para 6.645.000. E passou aqui de um lucro de 779.000 para um prejuízo de 176.648. Aqui já observamos 2022 para 2023. Aqui no gráfico também uma possível aí retomada, né? Do crescimento da receita. E quem sabe os lucros voltem, né? Está melhorando aqui o prejuízo, reduziu bastante. Então vamos aguardar aí melhores resultados também. E que aquela da Selic beneficie a empresa aí em 2024, né? Vamos ver aqui então alguns indicadores para finalizar. Vamos lá. Lucro por ação, últimos 12 meses. No caso, prejuízo, 5 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 7,62 reais. E o PL, últimos 12 meses negativo em função dos prejuízos, menos 143,85. PSR muito bom aqui, 0,58, um PSR abaixo de 1. É um PSR muito bom aí em função das receitas da empresa. É só converter as receitas aí em lucro. PVP, 0,64, valor patrimonial por ação, 11,98 reais. Ou seja, a ação está com desconto aqui de 36,4%. Estamos pagando 7,62 por uma ação que vale 11,98 de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui, 0,64, abaixo de 1 está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 0,4% em função dos prejuízos. Capital social realizado não teve alteração 3T23 para o 4T23. Número de ações teve uma variação aqui para cima. E o valor de mercado, 4,288,000 com dividendos 0% últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 54,657. E a alavancagem aqui, pelo patrimônio líquido, considerando dívida de 7,440,000 com patrimônio líquido de 6,745,000, está em 110,3%. Bom, estes são os números da MRV. Estamos observando aí alguns progressos na redução do prejuízo. Porém, é muito importante que a receita não recue neste momento. A empresa possui muitos desafios pela frente ainda. Bom, é isso que tem prazer em relação à MRV. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.